Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década é uma série de videoaulas sobre matemática temática é o grande terror de muitas pessoas, né? e você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos e essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho é muito conteúdo realmente e essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497 mas com autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo Youtube uma promoção que beira o inacreditável por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui, tá legal? aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável vamos então a nossa aula de demonstração de hoje um excelente estudo a todos Olá pessoal, vamos fazer mais um exercício exercício este, como parte integrante do curso completo de matemática promovido pelo site mjailton.com.br e o site intelimax.com.br nesse exercício nós vamos começar a estudar as expressões numéricas ou as somas algébricas veja que agora nesse exercício nós já temos a presença de parênteses, de cochetes e das chaves como é que nós vamos proceder diante dessas expressões? então é isso que nós vamos fazer a partir de agora lembrando que nós temos um módulo somente envolvendo expressões e nesse módulo nós calculamos as expressões mais complexas aqui é para você começar a introduzir o conceito de expressões algébricas, tá? então vamos resolver aqui a letra A nós temos aqui a presença de um parênteses, de um cochete aliás, de uma chave, de um cochete e de um parênteses vamos mostrar para você a regra primeiramente, você tem que resolver o que está mais interno ou seja, você vai resolver primeiramente os parênteses a regra é essa primeiro você resolve os parênteses segundo, você vai resolver os cochetes e por último, você resolve achar as chaves então você sempre vai daquilo que está mais interno agora um detalhe, não necessariamente você tem que seguir sua risca por quê? porque se no meio do caminho você encontrar algumas expressões que dá para você resolver você vai logo resolvendo por exemplo aqui, o 9 não dá para fazer nada com ele por quê? porque ele está somando o resultado que está dentro dessa chave por isso não dá para fazer nada com ele então eu só posso repeti-lo aqui eu coloco o 9 mais o menos 3 também não dá para fazer nada com ele por quê? aí no caso eu vou repetir aqui a chave não dá para fazer nada com ele porque ele está somando todo o conteúdo desse cochete então eu vou repeti-lo porque não dá para fazer nada com ele aqui o cochete agora esse 7 dá para eu fazer dá para eu resolver isso aqui, não dá? então eu não vou precisar eliminar o parênteses para depois resolver não precisa fazer isso você pode resolver logo uma vez que nada interfira não tem multiplicação não tem cochete, não tem nada então se dá para resolver então resolva logo então eu tenho mais 7 e menos 3 os números não têm sinais contrários? quando eles têm sinais diferentes conserva o sinal do maior, que é mais e subtraia o maior pelo menor 7 menos 3 vai dar 4 pronto aqui nós temos o menos o que você pode fazer? você pode resolver esse cochete esse parênteses aqui 7 mais 1 dá 8 os sinais são iguais conserva o sinal e soma não vai dar 8? isso o que nós aprendemos quando nós temos o menos multiplicando um parênteses? nós aprendemos que ele inverte todos os sinais não é isso? então esse menos o resultado não vai dar mais 8? vai então vai ficar assim menos mais 8 esse é o resultado então esse menos não vai inverter o sinal do 8 então esse 8 vai sair daqui com o sinal menos então vai ficar assim menos 8 de onde surgiu esse 8? é 7 mais 1 porque o 7 é positivo e o 1 também é positivo então somando os 2 eu vou ter 8 positivo só que tem um menos que está multiplicando esse parênteses nós aprendemos que quando nós temos o menos multiplicando um parênteses ele inverte todos os sinais dos outros valores se você quisesse fazer poderia eliminar o parênteses multiplicando o 7 ia ficar menos 7 o 1 ia ficar menos 1 aí você ia ter menos 1 e menos 7 ia dar menos 8 do mesmo jeito aí eu repito aqui o menos 2 porque não dá para fazer nada com ele fecho aqui o coxete veja que eu já estou diminuindo a expressão aqui dá para fazer alguma coisa com esses dois? lógico que dá não preciso esperar para resolver dá para resolver logo então eu tenho menos 6 e mais 2 os sinais são contrários como os sinais são contrários conserva-se o sinal do maior que é menos e subtrai o maior pelo menor 6 menos 2 vou ter como resultado o 4 aqui eu repito portanto a chave então agora vamos tentar fazer de novo o 9 eu ainda não posso fazer nada com esse 9 porque ele está somando todo esse resultado entre as chaves então eu vou repetir o 9 a chave esse 3 também não dá para fazer nada com ele porque ele está somando todo esse resultado do coxete então fica menos 3 mais esse coxete ainda não vou eliminar de vez eu poderia mas nós estamos apenas aprendendo então como nós estamos aprendendo eu prefiro não fazer direto ainda na frente a gente vai fazer mas por enquanto não então ficou 7 aliás mais 4 menos 8 nesse caso os sinais são diferentes quem é maior é 8 então conserva o sinal do maior que é 8 o sinal dele é menos e subtrai o maior pelo menor 8 menos 4 vai dar 4 pronto aí eu repito o 2 fecho aqui o coxete e repito o menos 4 espero que você esteja gostando dessa aula não esquece de me ajudar aí no canal dando um like no vídeo se você estiver gostando inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se aí você recebe aviso sempre que uma nova aula é publicada e se tiver dúvidas críticas sugestões elogios por gentileza use o campo comentários abaixo do vídeo vamos seguir com a nossa aula o 9 ainda não dá pra fazer nada com ele então nós vamos repeti-lo essas chaves ainda não dá pra eliminar o 3 também não dá pra fazer nada com ele muito bem vamos agora aqui o que vai acontecer observe que nós só temos dois valores nós podemos resolver não podemos? como é que vai ficar aqui os sinais são iguais certo? como os sinais são iguais conserva-se o sinal do maior aliás, desculpa os sinais são iguais então conserva o sinal e soma aqui como resultado nós íamos obter o que? menos porque o sinal é menos 6 não é isso? o resultado é menos 6 o mais está multiplicando esse colchete nós aprendemos que quando o mais está multiplicando o colchete nada vai acontecer né? então se o mais está multiplicando o colchete ele vai repetir o mesmo sinal então no caso aqui continuaria sendo menos 6 menos 4 espero que você tenha entendido isso aqui quando você resolve esse resultado aqui vai dar menos 4 ia ficar assim menos 3 mais quanto é que dá aqui? aqui eu tenho menos 6 por que vai dar menos 6? porque o 4 é negativo o 2 também é negativo então conserva o sinal e soma aí aqui como eles estão divididos por um colchete o colchete está sendo multiplicado por um mais nós aprendemos que o mais ele não altera o sinal então quando você quer eliminar os sinais de tudo que está multiplicado o colchete você repete o mesmo sinal por isso que ele voltou para cá como sendo menos 6 se você quiser se eliminar logo daqui você poderia ter feito como o mais está multiplicando esse colchete você poderia ter feito assim menos 4 menos 2 e aí eliminaria o colchete mas esse processo aqui ainda ia demorar mais então você pode fazer lógico que você pode a matemática tem vários caminhos mas você sempre chega na mesma solução então aqui eu repito o mais 4 aqui é um colchete então o 4 aqui nós já colocamos ele aqui vamos então agora resolver o 9 não dá para fazer nada com ele então eu coloco menos 9 mais essas chaves não dá para resolver ainda então nós vamos repetir dá e não dá se você quisesse fazer direto os 3 aí daria mas eu não quero complicar ainda vamos fazer devagar então aqui eu tenho dois valores menos 3 e menos 6 os sinais são iguais como os sinais são iguais conserva o sinal e soma 3 mais 3 mais 6 vai dar 9 então ficou aqui 9 e aqui eu repito o 4 o detalhe é que se eu quisesse fazer eu poderia poderia logo fazer essa soma aqui mas ia ficar mais confuso para você muito bem agora nós vamos continuar repetindo o 9 mais eu vou eu não vou colocar o sinal ainda vou deixar assim porque agora nós vamos eliminar essa chave e qual o sinal que vai sair daqui veja bem menos 9 menos 4 quanto é que vai dar vai dar como os sinais são iguais vai dar um resultado negativo e eu vou somar 9 mais 4 vai dar 13 certo? daria 13 observa que o mais está multiplicando a chave nós aprendemos que quando o mais multiplica uma chave um cochete ou um parêntese ele não inverte o sinal o sinal que sai vai permanecer o mesmo então se esse resultado é negativo então ele vai sair negativo ou ainda você poderia pensar assim menos vezes aliás mais vezes menos multiplicação de sinal é diferente o resultado é o que? o resultado é sempre negativo então fica menos 13 tá? então essa é a solução por que eu não coloquei logo o sinal de mais? porque eu já sabia que aqui ia dar menos fazendo essa solução aqui dá menos aí eu já faço essa multiplicação ou se você preferir você poderia ter feito assim menos 9 mais aí você faria assim menos 13 se você achar muito difícil fazer desse jeitinho que eu estou fazendo aqui você faz desse jeito aqui e você vai acabar aqui menos 9 aí assim mais vezes menos vai dar menos 13 observa o mesmo valor aqui você conserva o sinal e soma então vai dar 22 tá bom? então observa o seguinte você tem várias formas de fazer né? várias formas de fazer acostume-se a cada vez mais é reduzir o tanto quanto você puder né? mas também não precisa fazer com pressa tem que fazer é correto qualquer erro qualquer vacilo aqui a questão fica toda errada por exemplo se você colocasse aqui mais ao invés de menos ó em vez de dar 22 né? ia dar um valor 4 por exemplo ia dar 4 não ia dar mais 22 então um sinal errado modifica todo o resultado dessa expressão geralmente se erra nos sinais por isso muita atenção na hora de resolver então resolvemos aqui a letra A vamos então resolver a letra B que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática nessa parceria que temos com o colega Manuel Jair lembrando que esta é uma formação completa que aborda desde os fundamentos da matemática matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio são 1071 videoaulas baseadas no método Ágora que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jair Hilton um método inédito no Brasil com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática um curso desses completo com suporte a dúvidas certificado normalmente custa bem caro mas o preço normal desse vídeo desse curso perdão para acesso vitalício às 1071 videoaulas é de 497 reais mas conversei com o professor Jair Hilton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável por que? para alcançar o maior número de pessoas para que mais pessoas possam aprender perder o medo da matemática e aprender de verdade e esse preço é de 37,99 não é mensalidade pessoal é um pagamento único você paga uma única vez 37,99 e tem acesso vitalício ao curso todas as informações lista das 1071 videoaulas como fazer a inscrição como é o acesso garantias de acesso tudo, tudo, tudo detalhado é só acessar esse endereço aqui tá legal? mas aproveite e não espere muito que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui tá legal? mais uma vez muito obrigado por terem me acompanhado até aqui por terem assistido o vídeo até o final não esqueça de se inscrever no canal ao se inscrever vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas sugestões críticas elogios e ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso compartilhe e indique através das redes sociais de vocês quanto mais compartilhamentos comentários visualizações mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês valeu mais uma vez muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática e até a nossa próxima lição